Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje é dia de leituras do mês. Assim como o maio, o meu mês de junho teve muitas leituras incríveis e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas com vocês a partir de agora, mas eu não vou entrar assim em muitos detalhes, até porque já tem vídeo sobre elas aqui no canal, caso vocês queiram assistir. E lembrando que na descrição do vídeo tem todos os links que vocês precisam saber sobre os livros que eu citar aqui, caso vocês queiram comprar lá na Amazon e ajudar o canal. Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ing, foi uma das minhas maiores surpresas desse mês de junho. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a história e sobre o que eu achei, eu vou deixar o link do vídeo com cinco motivos pra vocês lerem esse livro incrível. Mas o que eu posso adiantar é que é uma história que vai falar sobre família, sobre limites e também um pouquinho sobre preconceito. Os personagens desse livro são muito complexos, assim como qualquer ser humano, então é bem possível que você conheça alguma pessoa parecida com a Helena ou também com a Mia, que são as nossas duas protagonistas. A história de Pequenos Incêndios por Toda Parte se passa em Shaker Heights, uma cidade que é muito regrada, que tem muitas manias e todas essas coisas. Vai ter uma discussão bem legal com os nossos dias atuais, sem falar que a narrativa da autora é muito incrível, bem descritiva se você gosta de livros assim. Você vai saber A Cor do Sapato da Menina, A Terra do Chão, Como É Que Tá o Céu, Quantos metros ela tá da casa dela. O que mais me fascinou nesse livro foi a maneira como os personagens são dispostos na história, como as interações deles é importante, assim, pro final do livro. É o tipo de história que eu super recomendo. Eu, inclusive, tô muito curioso pra ler o primeiro livro da Celeste Ng, publicado aqui no Brasil, que é Tudo O Que Nunca Contei. Então é muito provável que em breve eu leia esse livro, e aí eu venho aqui e conto pra vocês tudo o que eu achei. É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Foi um livro que eu coloquei como desafio por um mês de junho, e finalmente eu consegui começar e terminar uma história dessa autora. Na verdade, alguns anos atrás, eu já tinha tentado ler Um Caso Perdido, mas eu acabei abandonando. Eu acho que muito provavelmente abandonei, porque eu não tinha maturidade suficiente pra esse tipo de história. Mas agora, como eu tô um pouquinho mais velho e também mais maduro pra ler esse tipo de história com essas discussões, eu acabei encarando É Assim Que Acaba, e foi um livro que eu gostei bastante, que mexeu muito comigo. Eu não vou comentar muito sobre ele, porque o vídeo sai no próximo mês, então eu não quero encher vocês de informações. Mas o que eu posso dizer é que foi uma leitura muito boa, que eu gostei bastante. É claro que algumas coisinhas me incomodaram, mas eu achei que a Colin conseguiu narrar super bem. Tem uma nota no final desse livro que acabou me deixando sem estruturas. E depois que eu terminei esse livro, eu confesso que eu demorei aí pra engrenar em outra leitura, principalmente porque o tema tratado nessa história é muito pesado, e acabou então me deixando assim, sem muita vontade de começar outro livro, porque eu acabava pensando sobre tudo que tinha acontecido aqui. Então assim, recomendo demais a leitura. Junho também foi o mês em que eu finalizei mais uma série, e ela é A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Esse é o sexto e último livro, e se chama Reinado Imortal. Também já tem vídeo aqui no canal, caso vocês queiram assistir. E se vocês não sabem, é esse, deve ou não começar essa série, é só assistir ao vídeo de 5 motivos pra ler A Queda dos Reinos, onde lá eu tento convencer vocês a começarem essa série, porque ela é uma das minhas favoritas. Na verdade, foi ela quem me apresentou esse mundo de príncipes, princesas, reis e rainhas. Então assim, eu tenho um carinho muito grande por essa série. E felizmente, o final não me decepcionou, eu curti demais. Era um final que eu esperava? Talvez. Eu não concordei com algumas coisas em relação a outros personagens, mas tudo bem. Na minha nota final, eu acho que foi 4 estrelas e meia, principalmente porque, na minha humilde opinião, a Morgan conseguiu manter aquela coisa que ela tinha criado lá no primeiro livro, onde eles precisavam encontrar a Tétrade e lutar por ela pra reestabelecer a magia no reino, e é claro, lutar contra as forças inimigas. Então, pra mim, esse livro conseguiu cumprir a sua missão, e eu acho que, assim, é uma série que todo mundo deveria ler, e é o tipo de história excelente pra quem quer começar a ler fantasia, high fantasy, então fica aí uma dica bem importante. Outra série que eu finalizei nesse mês foi O Dueto Sombrio, o segundo e último livro da Doologia Monstros à Violência, da Victoria Schwab. Já tem vídeo aqui no canal pra você saber um pouquinho mais do que eu achei nessa história, lá eu discuto algumas coisas bem pertinentes, mas o que eu posso dizer é que talvez essa conclusão tenha sido uma decepção pra mim em alguns pontos, principalmente porque o final ficou muito aberto, algumas coisas assim pra mim não tiveram solução, outras autoras simplesmente ignorou, e isso é meio chato porque eu tava super empolgado, uma vez que o primeiro livro foi muito bom e entrou aí pra minha lista de histórias originais mais legais do ano passado, uma pena que o Dueto Sombrio não correspondeu às minhas expectativas. Eu acho que aqui a gente tem vários problemas, e um deles é que esse livro não se parece nada com uma conclusão de série, principalmente porque boa parte dele, na verdade, uns 60%, é assim mais um livro de transição em que vai contando as coisas que aconteceram lá no primeiro livro, inserindo alguns outros problemas, e aí depois lá pelos 65%, 70%, começa mesmo a bancadaria, a treta, e aí chega nos 100% e você fica, tá, é isso. E pra finalizar, Eu Lhe Frio do Amanhecer da Cassandra Clare com a Sarah Rose Brennan, ele é, na verdade, um conto aí que faz parte do livro, Fantasmas do Mercado das Sombras, tá sendo publicado aqui no Brasil pela editora Galera Record, tá saindo aí todo mês um e-book, e nesse mês de junho, o primeiro que saiu foi Filho do Amanhecer, agora em julho tem outro, e pra quem não sabe, esses contos estão disponíveis na Amazon, e quando completar oito, como tá sendo lançado lá fora, a Cassandra vai lançar um livro físico, assim como foi com a Academia dos Caçadores de Sombra, mas falando agora de Filho do Amanhecer, foi uma história que eu gostei bastante, é um conto curtinho mesmo, dava uma hora e pouquinho, eu acho, no Kindle, e esse conto, ele vai meio que ser narrado do ponto de vista do Jan, em terceira pessoa, e ele vai mostrar também a chegada do Jace ao Instituto, tem os Lightwood, tem o Rafael, então assim, se preparem, porque vai ser um sentimento de muita nostalgia, eu curti demais, e isso me animou bastante pro próximo conto, que vai ser lançado agora, em julho, mas eu decidi que eu não vou fazer um vídeo, assim, específico pra cada conto, pra não ficar muito chato de vocês terem que assistir sempre, então quando a edição física de Fantasmas do Mercado das Sombras foi lançada, eu venho aqui e faço um vídeo, assim, sobre todos os contos, Filho do Amanhecer ganhou 4 estrelas, porque foi muito bom relembrar, e saber um pouquinho mais do Jan, sobre os sentimentos dele, tem muitos quotes bonitos, e é isso. Gente, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários quais livros vocês leram no mês de junho, não se esqueçam também de deixar o joinha, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, e também ativar as notificações.